Oi, gente! E aí, tudo beleza? Então, gente, nesse vídeo aqui eu vou estar te mostrando as ofertas pela mula sem cabeça Mega Neon. Vamos ver como é que tá as ofertas, vamos ver se tá valendo a pena você investir em fazer a sua mulinha aí, Mega Neon. Vou te falar tudo nesse vídeo aí, então assiste sem pular, já deixa seu like se você tiver hype sobrando. Deixa um hype aqui, né, gente? Você vai estar me ajudando bastante se você deixar um hype nesse vídeo, tá bom? Bom, galera, vamos lá. Vamos ver as ofertas por esse petzinho, gente. É um escorpião dog, gente, é um cachorro escorpião, escorpião cachorro, cara. Vamos ver o que ele vai estar mandando pela mulinha aí sem cabeça, galera. Mula sem cabeça é uma lenda, né, gente, aí muito bacana que tem, né? Bom, não sei se é muito bacana, mas é uma lenda, né, uma lenda que tem aí que provavelmente vocês conhecem, né? Bom, vamos lá, gente, vamos ver. Será que não vai botar nada? O cara tá pensando, cara, ele tá pensando, tá resolvendo. Ele tá falando, será que eu boto um Shadow Mega aqui? Não, daí nós até desmaia, né, gente? Não. Ele colocou um Kraken Mega, porém era um Mega, gente, ó. Um Kraken Mega, eu achei bem legal a oferta, gente, eu não achei ruim não, cara. Eu não vou estar aceitando ter alguns Kraken assim, soltos, gente, sabe? E tem o Neon também, galera, não tava dando muita coisa por eles no servidor, então não, gente, não vou estar aceitando, tá? Vamos aguardar ver o que que vem aqui de Lite. Lite, nossa, é um usuário Lite, gente. É um usuário muito Lite esse aqui, né? Vamos ver o que que ele vai tá mandando aí. Vamos ver se é uma coisa que presta. Por favor, manda uma coisa boa, cara. Manda uma coisa iluminada, tipo um Bat-Dragon Neon. Não, daí também já tá querendo demais, né, minha filha? Tá querendo demais. Não, gente, esse aqui tava só... Deu um oi, ficou um tempão, até cortei um pedaço do vídeo, ele não falou mais nada. Daí não, né, gente? Não usa meu tempo dessa forma, cara. Manda trade, cara. Manda trade que eu tô aqui pra ver os trades, gente, ó. Ficou muito bonito esse patch, gente. Eu achei lindo. Até aquele lacinho aqui no peito dele, no peitoral dele, assim, ficou lindo. Eu amei, gente, esse patch aqui. Eu achei muito lindo ele, cara. Parece assim um... Ah, essa aqui quer ofertar pela Hydra, gente, ó. Quer ofertar. Pronto. Agora vai vir um Shadow aqui. Eu tenho certeza absoluta, cara. Vamos pegar a Hydra, né? E eu tenho certeza agora que a pessoa vai tá mandando um frouxo, no mínimo, um Shadow. Eu não aceito menos do que isso. Vamos ver. Ai, gente, meu Deus do céu, é. Esse usuário Light, gente, ele tá, assim, muito por fora. Que Deus... Deus o livre, cara. Ele botou a Hydra antiga, normal. Botou em chifrinho da atualização. Muito legal aquele chifre, eu já comprei ele, né, gente? Ali no laboratório. Mas nada a ver, gente. Nossa, cara. Eu tinha que tá muito louca pra aceitar essa troca. Rapaz do céu. Nada, nada a ver. Jamais eu aceitarei aquela troca ali, gente. Eu não aceito troca, assim, só pra dizer que eu tô fazendo um vídeo, gente. Não. Eu vou aceitar a troca se valer a pena. Cada vídeo meu que você vê de oferta, gente, até no passado, meus vídeos pegavam mais de 30 mil visualizações, até mais de 100 mil visualizações nos meus vídeos de troca, gente. Sempre vídeo, assim, que eu procurei fazer, gente, ó. Troca se vale a pena. Senão, eu não vou, gente, ó. Não vou. Se eu recusei, é porque eu achei que não valia a pena, né? Eu não vou pegar e fazer um vídeo e aceitar uma troca aqui, gente, só pra ter conteúdo não, tá bom, gente? Ó, tem que valer a pena, cara, porque é meu esforço, eu não quero nem saber. Tem que ser uma coisa muito boa, senão também não troca. Vamos ver o que que Sonic... Sonic vai colocar um corvo neon ali pra mim, cara. Eu vou dar um salto aqui da cadeira. Jamais eu nem posso dar um salto da cadeira. Gente, um pinguim... Não, eu vou nessa aqui. Se a pessoa quiser, eu vou, gente. Esse pet aqui é muito procurado no servidor, ainda mais neon, né? Eu vou, cara? Se ele quiser, eu vou, gente. Ai, meu Deus, Sonic não brinca comigo, não, gente. Ai, declinou ali, não deu nem pra mim... Nossa, gente, credo. Vamos ver agora o que que Henry vai estar colocando, que seja uma coisa bem legal, bem boa aí, né? Ah, um petzinho dourado, neon, gente. Agora aquele dragão, né? Esse dragão vem em algum Halloween, não me lembro o ano. Ele não é muito valioso, gente, assim, né? Nos servidores. Já tive ele, né? Ou mega normal. Ele não é muito valioso. Eu queria uma coisa de mais valorzinho, gente. Mas eu tenho certeza que, às vezes, você que tá vendo esse vídeo, eu diria, Mãe, eu iria nessa aí fácil, show de bola. Mas eu vou pensar no meu inventário, gente. Então, não vai agregar muita coisa no meu inventário, aquele pet ali. Mas é um petzinho muito legal, gente, ó. Às vezes, né? Tá outra pessoa aqui e diz, ai, eu aceitaria e tal. Gente, aqui é uma brasileira que me achou no servidor e fez uma oferta pelo meu papagaio, gente. Geralmente, eu não faço trocas assim, gente. Mas eu fiz porque a Beca já não é a primeira vez que ela me acha no servidor. É a Beca Miojo. Eu gosto do nome dela, a Beca Miojo. Aí, ela fez essa oferta, gente. Ela queria muito o papagaio. Então, eu vou estar trocando com ela por um unizinho, um ninho do mal, né, gente? Um ninho do bem aí e mais um monstro do Lagunés. E o monstro do Lagunés tem uma procura até que bem legal no jogo, gente. E o ninho é o ninho velho de guerra aí, né? Que tem o seu valor legal no jogo. Então, eu vou fazer essa troca. Não saí ganhando nessa troca. Saí perdendo um pouco, mas tá bom, gente. Ela ficou muito feliz, gente. A Beca é muito legal, cara. Volta e meia, ela me acha no servidor. A gente fica conversando um pouquinho. Então, tá aí, galera. Troquinha feita pra estar ajudando essa menininha. Muito legalzinha, muito bacana aí. Volta e meia, a gente se encontra no servidor. Ela tá sempre no servidor. Tá sempre pipocando o servidor aí, cara. Vamos favoritar aqui os bichinhos, cara. Favoritar. A Beca mandou de novo, cara. Beca, Beca, Beca. Cara, pra dar um presente. Quero agradecer demais ela. Presentinho aqui, gente. Nossa, eu não me engano. Não é a primeira vez que a Beca me dá presente, cara. Não é a primeira vez que essa menina me dá presente aqui. É uma menininha muito legalzinha, muito gentil, muito bacana aí, gente. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês que me encontram no servidor aí, gente. Tá bom, ó. Show de bola aí. Valeu demais, hein. Vamos agora fazer o quê? Não, tava muito bugado, né, Beca? Você tá assistindo, você tava muito lagado. Cara, nós tava sofrendo nesse servidor, gente. Qualquer coisa que nós fazia, assim, demorava duas horas. Ih, meu Deus, cara. Ai, rapaz do céu. Tava muito lagado aqui. Mas deu tudo certinho ali, gente. Agora vamos continuar as ofertas aqui, gente. Ó, aqui foi eu que mandei pra pessoa. Não foi a pessoa que me mandou, não. Fui eu, gente. Uma iniciativa de mandar pra pessoa ver se ela ia aceitar, gente, né? Mas provavelmente não vai. Mas vai que vai, né? A gente vai que, né? A gente tem que tentar a sorte e tomar a Deus que a pessoa aceita. Já lá, vamos pular aqui, cara. Queria muito ver ele mega. Já tive ele mega, já troquei. Umas duas, três vezes, gente. Enquanto eu jogo Adoption, tive Silcio Mega. Mas todas as vezes, infelizmente, eu troquei, gente. Me arrependi demais trocar ele. E a pessoa ali não ia aceitar mesmo, né, gente? Vamos ver agora o que que... Ah, a pessoa aqui tá colocando um squad de gato, gente. O gato ruivo, né? O Ginger. Oxi, cara, meu Deus. Eu tenho bastante desse gatinho Ginger aqui, gente. Mas vamos ver o que a pessoa tá colocando de ADDs ali. Eu tô achando que tá bem legal, gente. Essa oferta aqui. Colocou o batezinho de chocolate, que tem uma procura legal no jogo, né? O pinguim antigo também, gente. A galera tava voltando a perguntar desse pet aí nos servidores, gente. O pinguim antigo aí, ó. Se liga. Mais, gente, os ADDs. Olha, gente. Colocou um Border Collie. Meu Deus, rapaz. Não. Essa oferta aqui tá bem legal, gente. Se a pessoa aceitar, eu vou o ursinho ali da Coca-Cola, cara. O ursinho polar é muito loucão da Coca-Cola, gente. Vamos ver o que mais. Vai vir a lesminha ali, gente. Olha aqui, ó. Eu acho que é uma troca bem boa pra tá aceitando, galera. O que que vocês acham? Se inscreve nos comentários aí, gente. O que que você achou, gente? Deixa o seu nome do Roblox nos comentários. Não esquece, né? Não esquece do like, nem de se inscrever no canal, gente. Faz as coisinhas aí. Ajuda maisinho aí, pelo amor de Deus, gente. Ajuda aí. Vamos ver, gente. Você iria nessa troca aqui, nessa oferta? Escreve nos comentários se você iria. Vamos ver. Ai, gente. Eu não acredito, gente. A pessoa criei pelo Mega Bat Dragon. Meu Deus, cara. A pessoa tá muito por fora de valores, gente. Pode até ser o DP da pessoa, gente. Mas não tem como eu trocar, porque eu ia sair perdendo milhões, cara. Não dá, cara. Desculpa, perdão. Não tem nem como fazer aquela troca ali, gente. Deus me livre. Mas vamos ver o que que é Minana. Minana. Como assim? Minana, Ninana. Ah, não. Essa aqui também não vou, gente. Não, não. Ela já tinha mandado antes, gente. Tá com uns petzinhos ali que não vale, né? Mas, basicamente, gente, aí, ó. Pra vocês terem uma ideia, gente. Ó, o Pica-Pau Mega, cara. É bonito o Pica... É um Pica-Pau, né, gente? A Lulinha ali, a Lulinha Neon, gente. Ali é um petzinho que eu gosto bastante. A Lulinha é um petzinho que eu gosto bastante. Mas, gente, queria estar falando com vocês que o Adoptima, ele tá... O jogo, ele tá assim, gente. Ele tá pendendo pra um lado em que no primeiro dia você tem que ter Neon, tem que ter Mega Neon e sair trocar, gente. E já é difícil pra gente que é influencer, porque eles só dão Neon, né? Dificilmente a gente ganha Mega Neon. Então, o Mega Neon a gente tem que correr atrás de fazer. Tipo, pra quem não é influencer, é jogador normal, gente. É muito difícil fazer Neon e Mega no primeiro dia, né, gente? No primeiro e no segundo dia ali, certo, pessoal? Então, ele... O jogo tá assim, ele pendeu pra um nível, gente, que você tem que ter o Neon e o Mega no primeiro dia, no segundo dia, no máximo, pra você tentar conseguir uma coisa boa. E não é tão fácil assim pras pessoas conseguirem fazer o Neon e o Mega correndo, voando, né? Não é muito fácil não, gente, ó. Mas, basicamente, aí eu tô achando que não vale a pena, gente, você fazer Mega Neon. Talvez você conseguir fazer o Neonzinho, né? Ver o que que tá andando. Às vezes até você faz pra tá aguardando pro futuro, né? Tudo bem, gente, mas pra você fazer, pra trocar, pra evoluir e inventar, não tá rolando, gente, assim, ó. Cês viram ali que não veio coisa muito boa, assim, ao ponto de aceitar. Gente, eu não vou fazer um vídeo, assim, de ofertas e aceitar uma troca só pra ter conteúdo. Eu vou fazer o que que tão ofertando por aquele patch, ofertas reais, 100% verdadeiras, pra te mostrar o que que o patch tá valendo de verdade. Mas não vou aceitar uma troca só pra ter conteúdo, gente. Gente, não, ó, esse vídeo não vai ter troca, igual o vídeo da Hydra não teve. Que naquele vídeo da Hydra ainda veio umas trocas. Até que mais boa, né? Se vocês concordam comigo, veio umas ofertas mais boas, né? Mas, de igual, não troquei porque eu não achei que valeu o suficiente pra trocar, gente, né? A Hydra ali é um patch que quase ninguém tinha quando eu tava com ela nos servidores. Neon ainda. E não consegui trocar, gente. Não consegui. A Hydra tá ali ainda, galera. Tá ali ainda na barra quente. Coitada, tá ali. E a mesma coisa com o patchzinho aqui, gente. Mula sem cabeça. Essa patch é lindo, maravilhoso. Mas eu não faria Mega Neon de novo, gente. Porque eu não consegui uma troca que valesse a pena o meu esforço. O tempo que eu usei, gente. Eu não tinha poção de envelhecimento. Tive que fazer a mão. Não tá valendo a pena, gente. Não vale a pena. É muito tempo da gente que vai, né? Você fica muito tempo fazendo o patch ali. E, na verdade, não tá valendo. Agora o que eu vou fazer é estar aguardando pra ver se vem alguma oferta que preste aí por esses dias ou no futuro, galera. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece do like. Não esquece do hype. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. E até daqui a pouco.